Oi gente, tudo bem? Olha aqui, é muita forma, né? Olha só. Mas eu quis trazer para vocês, sabe por quê? Porque formas em todos os tamanhos, para nós da confeitaria, é muito importante. E quando a gente tem uma empresa que trabalha seriamente pensando no consumidor, eu gosto de mostrar. Fast Forma, eles têm todos os tipos de formas que vocês imaginam. Olha, eu trouxe um pouquinho aqui, mas vou trazer muito mais. Eu fiz aqui uma torta de morangos, isso na confeitaria é padrão. Eu saí um pouquinho do padrão, porque eu usei morangos e chocolate. Fiz nessa forma aqui, ó, de fundo falso. Olha, aí, já quero mostrar para vocês os tamanhos, olha. A Fast Forma tem todos os tamanhos de formas caneladas, para vocês fazerem tortas, terteletes, enfim, muita coisa, muita coisa. Então, eu gostaria que vocês conhecessem a Fast Forma e a grandiosidade de modelos que eles têm. Eles têm um e-mail para contato que é fastforma.com.br Quem quiser fazer um contato, agora, eles estão em quase todas as lojas de confeitaria. Procura o produto deles, porque vale a pena a qualidade e o amor que eles colocam. Vamos fazer torta de morango com chocolate? Bora lá? Oi, gente, tudo bem? Olha só, falei aqui para vocês das formas, né? Algo importante, porque é importante para nós termos o melhor para fazer um trabalho bom e com custo menor. Essa torta de morango está linda, né? Eu vou passar, deixar aqui, na descrição do vídeo ou na tela, a receita da massa. Então, essa receita é muito simples, muito fácil, muito crocante e, ó, num tempinho. E aí, é só abrir, forrar a forma e assar. Agora, eu vou fazer para vocês um creme diferente, para vocês poderem fazer aí com mais rapidez as tortas. Tanto de morango, a fruta aqui, fica a seu gosto. Eu usei morango, você pode usar qualquer outra fruta. A uva, enfim, você pode fazer uma mescla de frutas vermelhas, enfim, tudo. Para essa receita, o creme, eu vou usar 300 ml de leite, uma caixinha de bendito creme de leite, uma caixinha de bendito leite condensado e quatro colheres de sopa de amido. Isso eu vou levar ao fogo. Quando eu tirar do fogo, eu vou colocar 150 gramas de chocolate branco cical. Esse é o nosso creme. Vamos fazer para vocês verem que creme maravilhoso. Fiz o nosso creme lá. Olha só a perfeição. É assim que eu quero meu creme para a torta. Então, eu estou fazendo aqui uma torta de morangos, mas você pode mudar a fruta, como eu já disse. Assim que der esse ponto, que o amido endureceu, eu vou colocar o chocolate branco. Ah, meu Deus, que delícia! Agora, você mistura bem. E você tem um creme para a torta. Difícil de ter outra igual. É só deixar esfriar e utilizar para montar as tortas. Como eu já disse, a massa vai ficar aqui na tela ou na descrição do vídeo. E eu já deixei umas prontas só para montar para vocês. Só lembrando que fazer e vender tortas de frutas vale muito a pena. Lembrando mais do que? A partir do momento que eu usei frutas, a durabilidade dessa torta é um dia. Então, você pode fazer a massa antecipada, deixar assada, deixar guardada por até 5, 7 dias. Tudo bem. Aí, quando você for montar a torta, você faz o creme, coloca as frutas e você já sabe. Vou vender hoje, para mim comer entre hoje até amanhã cedo. Só lembrando que esse creme aceita também frutas secas e castanhas. Eu coloquei aqui o filme plástico. Vou deixar esfriar para mim empregar frio. Tá certo? Então, vamos esfriar e aí vamos montar a torta. Porque eu já fiz a massa, já sei e só vou montar. Vamos agora montar a nossa tortinha de morango. Olha só. Aqui eu fiz a massa em uma forma de 20. Agora aqui eu tenho a de 5, a de 7 e a de 9. Eu quis fazer de vários tamanhos para vocês verem que as formas, você pode comprá-las do tamanho que for conveniente para você comercializar ou fazer para a sua família. Olha como fica essa massa que eu vou deixar aqui para vocês. Super fácil de fazer. Qualquer dúvida pode falar comigo aqui através dos comentários. Uma crocância perfeita. Aqui eu estou mostrando já, ó. Saindo da forma com perfeição. Olha a forma e a massa. E aqui é pequenininha. Então, vamos montar o nosso creme, que é um creme com chocolate. A fruta você vai usar o que quiser. Eu estou preferindo aqui morangos. Então, eu venho aqui. Olha só a textura desse creme. Olha. Ó. Olha. Você pode conquistar a sua independência financeira trabalhando na sua casa. Sem sair dela. Bem, agora aqui o creme. Olha, firminho, que é importante. Os morangos você pode colocar como você quiser. Coloca assim, coloca de pé. Usa a sua imaginação. Olha. Muito fácil. Morango já chama atenção pelo simples vermelho que ele tem. E eu, mais uma vez, aqui, salivando. Todo mundo sabe que eu sou doceira de todos os tipos. Adoro fazer doce. E adoro comer doces. Agora, geralmente, a gente finaliza aqui usando a castanha de caju ou o amendoim. Se você quiser, como esse creme é de chocolate, você pode usar o chocolate granulado também. Fica super bacana. Feito isso, olha isso. Olha as raspas que eu vou ensinar aqui no canal muito em breve. Olha. Você vai colocar aqui por cima. Ou seja, vamos enlouquecer a nossa família e os nossos clientes. Vou começar aqui, agora, fazendo essa daqui, ó, com chocolate. Olha. Puxa a mão. Vai colocando. Aqui eu estou usando o branco, mas pode usar qualquer um que você quiser. Aí, ó, o soft brilho serve pra isso. você passar com um pincelzinho e ele, olha que brilho. Ele ajuda também na conservação. E é um produto da empresa líder de confeitaria, a Arcolo. Olha que tortinha super diferente e muito gostosa. Isso eu garanto. Gostaram? Eu adorei. Adorei. Olha que tortinha mais linda. Gente, incrível você não fazer isso na sua casa. Eu sei que você vai deixar a família com muita vontade. E os nossos agradecimentos à Festforma por fazer produtos tão maravilhosos. Não esqueçam, só mandar um e-mail ou fala comigo aqui nos comentários, tá? pra saber deles. Gente, vocês curtem aí, por favor, se inscrevam, acionem o sininho, a notificação todos e mais, compartilhem. se você não me segue lá no Instagram, arroba da Alva Zamporlin. Me siga lá. Outra coisa, indique o nosso canal pra um monte de gente. Precisamos crescer pra poder fazer um trabalho maior. E a última coisa, vale a pena dentro da sua casa você ter a sua liberdade financeira. muito obrigada, um grande beijo, fica com Deus. tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto